E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro, galera, é um deck fenomenal, vocês estavam pedindo um deck de golem para arena mais baixo, entendeu? Esse meu golem aqui tá bem evoluído, mas se você tiver um golem nível 2 aí, dá pra você ir de boa, até mesmo o Baby Dragon nível 2, beleza? Sou level 7 que eu foco muito no golem, né? Então eu vou estar trazendo pra vocês essa estratégia aqui, galera, e vocês tem que seguir certinho pra dar certo, e se vocês focarem um pano nessas cartas, vocês vão muito longe, entendeu? Arena 7, 8, 9, 10, vai embora, arena 6, se você chegou na arena 6, caiu de arena, aí, ah porra, tubarão não tem mega servo, não tem barba de elite, não importa, você subiu, ganhou e caiu, você vai poder pedir eles, entendeu? Então, serve até pra arena 6, beleza? Então, galera, antes de eu começar a batalha aqui, eu gostaria de pedir encarecidamente você, que ainda não conhece o canal, tá vindo agora pela primeira vez, dá um pulinho ali embaixo, se inscreve, deixa o like, beleza? Não vai levar nenhum segundo, mas vamos ao que interessa, vamos a batalha, vou chamar a batalha aqui, galera. Olha isso, ó, estamos chegando aí, ó, pegamos o Nicola, de pio, poxa, de pio, ó, as cartas em perna, mas a gente não pode jogar o golem, tem que ter as casinhas de esqueleto pra começar com o golem, beleza, galera? Então, ele já veio com o Baby Dragon dele lá, vamos vir com o meu aqui, vamos lá, o dele é nível 3, o nosso aqui qual é? Vamos jogar nossa flecha ali, vamos esperar chegar? Vamos jogar nossa flecha ali, boa, jogamos a flecha, vamos esperar, vamos esperar, vamos jogar logo os Bárbaros de Elite ali pra ver qual vai ser? E vamos que vamos. Tomara aí, jogou o Mega Servo, caralho, mano, o cara deu mole, hein? O cara jogou o Lava ali, deu mole, já era, meus Bárbaros de Elite, vai levar de boa, olha isso, ó, vou jogar minhas arqueirinhas aqui, ele jogou a bola de fogo que poderia ajudar o Lava dele, que é nível 2, galera. O Lava dele é carne de pescoço, não tem jeito. Vamos jogar meu Mega Servo aqui na Meiuca aqui pra poder ajudar, ele jogou um Zapzão ali, ó, boa, conseguimos defender, legal, legal mesmo, não entendi nada ali, ele deu mole ferrado ali. Vamos esperar o nosso Elixir encher, galera, pra poder jogar nosso Golem aqui, que ele vai vir com o Lava dele ali e vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, demora um pouco, né, que o Golem é 8 de Elixir, cara, o Golem é pesadão mesmo, o bichinho é frenético. O que a gente tem que esperar aqui, galera? Vamos jogar um Golem avançado aqui e torcer pra ele não atacar pelo outro lado, vamos lá. Ele pipocar aqui e atacar pelo outro lado, não atacou, não sei qual vai ser, não sei se ele desistiu desse jogo, tá esperando encher o Elixir, beleza? Porra, sai do jogo e perde a graça, porra, aí não, aí não. Vamos dar 3 coroas aqui nele aqui, então, nessa porra. Vamos lá, 3 coroas ali pra ficar bonito, depois a gente chama outra batalha aqui, beleza? Vou te desativar aqui, vou mandar um Shura aqui. Não, ele tá jogando, galera. Ele tá jogando, eu não sei o que aconteceu ali com ele, que ele saiu da partida. Vamos lá, vamos ver, vamos jogar um Mega Servo aqui, boa. Deu um sorrisinho, mandar uma belezinha. Tá o Baby Dragon lá colado no Golem, galera. Tá colado no Golem, rapaz. Deu ruim, vou ter que jogar um Zap aqui. Jogar o Baby Dragon, olha isso, rapaz. Ele tava com balão. Isso aí, vamos jogar as Bárbaras de Elite lá, vamos atacar com tudo, então. Vamos lá, vamos atacar com tudo ali, ó. Ele pegou as caveirinhas lá, vai chegar com tudo lá. Vamos partir com 3 coroas ali, bonito, pra cima dele. Boa. Pra ver que aqui não tem caô, ela nem... Nossos Bárbaras de Elite nem conseguiu dar um dano maneiro ali. Vamos jogar o Golem ali, pra ver qual vai ser. Já era, 3 coroas. Vou chamar uma próxima batalha aqui, 20 segundos. Ele desistiu, não tem como ele ganhar da gente, né, cara. Aquele primeiro erro dele foi fatal. Mas a ideia é essa daí, beleza? Vamos chamar uma outra batalha aqui, pra ver como funciona. Agora tamo pegando aí... Efline, né? 4 do Clã Inferno, rapaz. Clã Inferno. A mão não veio do jeito que a gente gosta, né, cara? Eu gosto de vir com o Golem e casinha de esqueleto. Não veio. Vamos atravessar aqui nossas arqueiras. Pegamos o level 9 novamente. Só tem level 9, galera. Não tem jeito. Então você tem que ficar ligado aí e upar bem suas cartas. Vou fazer o seguinte, cara. Vou jogar o Mega Servo aqui. O problema é que se ele tiver com um balão lá, eu me ferro, né? Por causa que joguei o Mega Servo, né? Aí já era. Vamos lá. Tá vendo com o Mago. Vamos jogar a nossa casinha de esqueleto aqui. Eu vim muito atrás da casinha de esqueleto. Mas tá de boa. O Mago dele é nível 6. Tá num nível razoável pra level 9. Nenhum tiro. Nenhum tiro nós demos aqui no Maguinho dele. Beleza? Vamos jogar nossos Bárbaros de Elite ali, ó. Pra pegar esse coisa ali. Vamos jogar nossas flechas. Errei a flecha, hein, galera? Errei a flecha, mas tá maneiro. Vamos lá. Porra, ainda costou na torre, galera. Viu o que eu falei, cara? O lance do Mega Servo ali. Eu não tinha Mega Servo pra poder defender. Por quê? Eu usei ali. Então, às vezes, é melhor você esperar o cara atacar do que você... Olha lá. O cara tem os esqueletinhos ali. Vamos esperar os esqueletinhos chegarem aqui perto da mosquiteira dele. Vamos travar aqui com o Baby Dragon. Boa. Vamos jogar o Mega Servo ali, ó. Boa pra levar aquele Mago ali. Show. Vamos levar? Levamos o Mago. O Mega Servo vai tomar porrada ali. Ele vai vir com o Balão. Tá com a Princesa. Vamos ter que jogar a flecha ali. Complicou. Porque ele tem... Ele tem balão junto com... Aquele... Eu não travei, né? Balão junto com... Servo, hein? Aí complica, né? Mas... Não tá impossível da gente, não. Entendeu? Não tá impossível. Vamos botar a nossa casinha aqui. Beleza? Ele tá vindo cabruxa. Cara, o cara tá cabruxa. Tá rindo. Já me não esprezou o Tubarão, né? Eu fico puto pra caralho com essa porra. Mas tá maneiro. Eu vou jogar a minha... Minha Arqueirinha aqui por trás. Vou jogar meu Mega Servo aqui por trás. Se ele não tiver Fuguetão, vai se enrascar. Vai se enrascar se não tiver Fuguetão. Pode ter certeza. Olha isso. Ele tá com a Princesinha ali. Mas tá com muita vida. Vamos jogar os Bárbaros de Elite ali pra fortalecer. Vamos chegar com força na torre. Vamos dar um zapzinho ali, ó. Show. Demos um zap. Olha isso, galera. Vamos chegar bonito. Vamos levar a Torre dele. Levamos a Torre dele. 17 segundos. Vamos levar aquela Princesa ali. Aí agora eu quero ver o puto rir. Agora eu quero ver o puto rir. Cadê? Vamos mandar um chorinho aqui pra ele. Isso aí. Tá vindo com tudo. Joga flecha. Vamos lá. Mandar sorrisinho. Show. Vamos jogar aqui o... Pronto. Vem com o balão. Toma, Nilzork. Galera, eu gosto até disso. Quer esculachar, menosprezar, que tem um level mais alto do que o nosso? Galera, o deck é esse daí. Copia. Se liga na estratégia. O Golem sempre de suporte. A ideia é essa. Valeu? Upa essas cartas aqui que vocês vão embora. Valeu? Tamo junto. Abração. Então, fui!